E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, e estamos de novo com... Oiê, Rodolfo! Estou aqui novamente! É, gente, vocês sempre ficam pedindo muito pra dizer Rodolphe, então a gente tem... Esse negócio do gênero neutro comigo! Tem gente que chegou pra mim e perguntou qual que é o seu gênero! Mentira! Juro pra você! Tipo, gente, é ele dele, tá? É só uma brincadeira, não! É, não, é só uma brincadeira. Você só me chama de Rodolfa! É, Rodolfa! Aí todo mundo, mas será que é pra chamar no feminino? Não, não necessariamente! Eu chamo todo mundo no feminino, então já peço desculpa de antemão se eu errei o seu gênero, que eu realmente... Até o Felipe Neto você chamou no feminino. Eu chamo todo mundo pelo feminino, todas as coisas, até objetos eu coloco no feminino, então já peço perdão desde já. Mas estamos aqui com o Rodolfo de novo, porque a gente vai fazer hoje o Reagindo a Sinopse de livros novos. Porque, como vocês sabem, é o que mais tem que chegar aqui em casa... Aqui em casa, que não é minha casa, que não é efetivamente... Mas o que mais chega é livro novo, né? Eu já tinha... Eu lembro que eu fiz um book haul recentemente, né? Que eu fiz aquele unboxing, que foram acho que 42 livros, né? Foi, foi um monte! E aí agora eu gravei um pro... Isso foi antes da Bienal, né? É, não, foi depois da Bienal, foi logo depois da Bienal, eu acho. Não, antes da Bienal você fez um imenso, aí você voltou com mais livro ainda da Bienal. Ah, eu já não lembro mais, mas eu sei que teve aí um de 40 e poucos aqui no canal, mas eu normalmente faço unboxing lá no meu TikTok. Então, por favor, me sigam lá. Que, inclusive, acabei de fazer um de livros que vão aparecer aqui também. Mas tiveram outros que não vão aparecer, que apareceram lá no unboxing do TikTok. Então, é isso. É o momento que você fez TikTok. A galera falando, depois fala alto. Prova, qual é a gente pra ouvir? Só pra vocês ouvirem. Bom, é isso. Você tem algum recado pra dar? Algum agradecimento pros seus fãs? É pra eu agradecer alguma coisa? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Ah, é o primeiro vídeo pós-bienal, né? Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês que não me seguem nas redes sociais, né? Por favor, me sigam lá. Muita gente me marcava em foto e aí eu ia ver e não me seguia. Me conhece só daqui. Tem que me acompanhar também, pelo amor de Deus. É que, às vezes, a pessoa te procura pro Rodolfo. Mas se procurar pro Rodolfo Rodrigues acha também, né? Acha. Agora acha. Ah, então tá. Mas muito obrigado por tudo. É, gente. Então, vamos começar, porque a gente sempre demora muito horrores nesse vídeo. Eu separei 10 livros. Então, cada um vai ler 5, porque... Mas, assim, sério. Se fosse colocar todos os livros que eu tenho aqui, seriam uns 40. Mas eles vão ficar aqui o resto da vida. Então, vamos pro 2. Vamos pra 10. Quem começa? Posso começar? O primeiro é Os Irmãos Hawthor. Você já tinha ouvido falar desse livro antes? Desse daqui, não. Mas esse daqui é daquela trilogia lá, né? A autora é da trilogia do Jogo de Herança. Isso. Só que esse livro, eu já tinha visto ele há muito tempo pra vender lá na gringa. E eu sempre ficava enrolando, porque eu gosto dessa capa. Mas demorou pra sair? Ou esse daqui é lançamento? Peraí, porque eu acho... Não, saiu agora, mas aqui no Brasil. Esse é um spin-off, não é? Ah, é Jogo de Herança 4? É, ele é tipo um spin-offinho. Eu não sabia. Não sabia? Então, agora você tá sabendo. Eu achei que esse aqui fosse outra história. Até no TikTok eu falei, ai, não entendi por que eles mantiveram as capas muito parecidas. Pois é, não. Agora então vamos para a explicação. Com toda licença, dona Globo Out. Lembra que eles vêm com aquelas capas horrorosas, que é uma moça em cima de um negócio de xadrez? Aham, sim. Quando eles lançaram esse, eles mandaram todas as cópias que você comprar desse livro, vem com as sobrecapas. Eu recebi também. Originais. Porque a sobrecapa, a capa original lá fora, já era bonitona, assim. Sim. Só que aí, eles não... Acho que eles não compraram a capa original. Confundindo. Ou eu tô confundindo. Talvez eu esteja confundindo com o próprio... Com o Croco. Com o primeiro. Jogos de dança. Ah, nem. Tô até confundida. Porque eu lembro de ter visto essa capa na gringa há muitos anos atrás. Eu até falei isso no TikTok, eu tenho até que cortar. Pois é. Não, deu uma confundida. É porque lá atrás ela é toda verde, a original do primeiro livro. E aqui é igualzinho. Ah, entendi. Eu não sei porque a Globo na época mudou e agora tá mandando tudo de novo. Gastação de dinheiro agora pra mudar todas as capas. É porque todo mundo criticou bastante essa capa, né? É, então. Mas eu não acho tão ruim as capas de jogos de herança. Você acha ruim? Ah. É porque se você olha a brasileira e você olha a original, dá uma vontade de chorar um pouco. Ah, entendi. Mas isso eu também gosto. Inclusive tava 20 reais lá. Você vai começar a ler o livro no primeiro capítulo? Tipo... Ao invés de reagir a sinopso, a gente vai reagir a primeiros capítulos dos livros, tá? Bom, seria legal abrir de repente, assim, e começar. É, pegar uma palavra e fazer uma brincadeira, uma tag. Vai. Bora. Quatro irmãos, duas missões, uma leitura explosiva. Hum, a leitura explosiva é desse livro. Ou eles vão ler um livro também. A gente que vai explodir o livro no final. Pelo amor de Deus. Grayson Hawthorne. Foi criado como o provável herdeiro sucessor de seu avô bilionário e ensinado desde o berço a colocar a família em primeiro lugar. Hum, tá, ótimo. Agora, o grande Tobias Hawthorne. Eu adoro esses livros que tem gente bilionária. Ah, é. É muito fácil ser bilionário nos livros, né? É muito investido. Herdeiro mais ainda. Ah, eu adoro ser herdeiro de livro. Herdeiro de livro. Ah, e toda a sua... Ele tá morto e a sua família tá deserdada. Mas algumas lições permanecem. Quando as meias irmãs de Grayson... Peraí, quem tá morto? Eu me confundi um pouco com o Tobias e o Grayson. É, peraí, quem tá morto? Porque começa a falar Grayson Hawthorne foi criado... Ah, tá. O avô é o Tobias. O avô morreu. Ah, tá. Mas aí ele não deixou nada pra eles. Não, deixou deserdado. É, porque os Jogos da Herança é meio que isso, né? Essa é a... É, eu acho que eles têm que participar de um... Não é que participar, eles têm que fazer alguma coisa pra herdar o dinheiro. Uma drag race, Corrida dos Blogueiros. É tipo Jogos Vorazes de Herança, né? Aham. É livro de Jogos de Herança. Mas será que... Eu não sei. Jogos de Vorazes é muito violento, amiga. Será que é tão violento assim? Ah, eu não sei. Eu também vou ler esse livro. Eu tenho vontade de ler esse Jogos de Herança. Eu tenho muito também. Quando as meias irmãs de Grayson passam... Mas peraí, quem morreu? Peraí. O Tobias é o avô. Ah, tá. O Grayson é o que? É quem tá aqui pra gente agora é o Grayson. Tá, Grayson. E aí tem as meias irmãs dele. Dele. Quando as meias irmãs passam a correr perigo, ele surge para fazer o que for... O que faz de melhor. Resolver o problema de maneira eficiente e impiedosa. E sem se ver envolvido... Nossa. Em terias emocionais. E sem se ver envolvido em terias emocionais. Eu não entendi nada. Também não entendi nada. Não contou nada. Só falou que ele vai fazer alguma coisa. Olha, o Grayson, ele cuida de problemas e ele vai fazer alguma coisa. E ele é impiedoso. É, a gente não sabe o que ele vai fazer. Duvido que seja impiedoso assim. Livro de jovem. É. Jason Hawthorne, outro parente agora. Gosta de correr riscos e perseguir emoções. É um grande jogador. Quando seu pai misterioso aparece e pede um favor... Imaginei um pai misterioso assim. É. É. Filho, tem um negócio aqui pra você. Ô, garoto. Tem 20 reais aqui pra você. A avó querendo dar presente no aniversário. É, me dá um... Rouba lá um negócio pra mim. Quando seu pai misterioso aparece e pede um favor, Jameson não consegue resistir ao desafio. Então, ele deve se infiltrar no clube de apostas mais exclusivo e secreto de Londres. Que abriga os riscos poderosos... Ricos. Ah, tá. Que abriga os ricos, poderosos e aristocratas. Que é quase a mesma coisa. E vencer um jogo de alto risco. Por sorte, Jameson Hawthorne vive para o impossível. Gente, tá parecendo muito Incheção de Linguiça. É, o livro que falou, falou e não falou nada, né? Tá parecendo muita enrolação pra ter um livro extra. Pra ter o livro 4. Envolvidos em jogos perigosos em lugares diferentes do mundo, Grayson e Jameson. Com a ajuda de suas irmãs... De seus irmãos e da garota que ganhou a fortuna de seu avô... Ih, olha o spoiler. Não era Spinoza, caramba. Mas acho que todo mundo já imaginava que ela ia vencer, né? Devem olhar mais fundo para decidir quem desejam ser. E o que cada um está disposto a sacrificar pela vitória. Que vitória? A herança? Eu não entendi nada. Dinheiro? Eu não entendi nada. Eu acho que a menina ganhou tudo e os parentes ficaram pobres mesmo. E agora eles vão ter que se virar. Olha só, a sinopse é a seguinte. Quatro ou sei lá quantos personagens fazem coisas. E é isso. Não diz o quê, como, quando, onde, porquê. Nada. Essa sinopse não me contou absolutamente nada do que eu estava a saber. Eles vão participar de uns jogos perigosos. Que jogos? Eu adoro a coisa de rico, né? Rico que tem essa mania de... Ai, ele gosta de correr riscos e perseguir emoções. Quem é que pobre que gosta de correr risco e perseguir emoção? A gente corre de perigos. Não, risco não. Não correr perigos. Eu gosto de me desafiar. Lógico, né? Porque sabe que se perder o desafio, vai continuar rico. Exato. Eu, hein? Acabou? Os Irmãos Rotor faz parte da série Jogos de Orança e acontece após a trilogia principal. Bafo. Bafo. Olha a Jennifer aqui. É isso. É isso. Achei meio qualquer coisa. Eu quero ler a primeira trilogia, mas eu não me empolguei com isso aí, não. É mais grosso que os outros três, né? Não dá. Pra mim, eu já não aceito. Ah, eu quero muito ler a trilogia também. Quem sabe um dia vem aí. Ah, o próximo agora é Aconteceu naquela turnê de... Tá empolgado? Adib Kohan. Esse título te empolga? Não, nem essa capa. Vou ser bem sincero. Assim, o Adib Kohan é um autor que eu conheci porque ele escreve Darius o Grande e Não Está Nada Bem, que é um livro que eu gosto muito. Ah, é dele, né? É verdade. É um livro que eu gostei muito quando eu li. Tem até um vídeo aqui no canal sobre, se você botar esse nome, porque eu fiz um vlog de leitura dele e do Somos Todos Adultos aqui. Então, assim, eu gostei muito da escrita, mas quando eu olho isso aqui... Ah, eu não sei, parece uma janela. Parece outra pessoa, né? Que escreveu, né? Primeiro que toda vez que eu vejo isso aqui, pra mim, eu acho que é um livro nacional. Parece muito. Porque tá muito na moda do livro nacional falar de música, né? Mas, sei lá. Eu ia até citar autores agora, mas eu acho melhor não. É, não. Vamos deixar pra lá. Vamos deixar no lúdico. Mas é isso. Eu não gosto da capa, não gosto da cara, não gosto do desenho, não gosto do personagem. As cores até são bonitas porque eu adoro o azul e rosa. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. É. Por quê? Como é que vocês têm certeza? Você nem leu? Pela capa. Eu senti muito de você. Eu ganhei ele também, mas eu não li a sinopse. Eu vi o briefingzinho que vem junto. É, eu também nem li o briefing. Bom, e também se tivesse lido, eu não ia lembrar que eu esqueço das coisas em 30 segundos. Hunter nunca teve qualquer expectativa sobre ser a estrela de uma boy band. E ainda assim, aqui está ele, fazendo parte da Kiss and Tell. Olha esse nome. É, que brega esse nome, né? Fofoquinha. Kiss and Tell significa fofoquinha, né? Tipo, é, porque Kiss and Tell é tipo beijar e contar. Ou seja, quando você conta coisas que você não deveria contar, né? Não necessariamente significa beijar. Você pode usar Kiss and Tell pra outras coisas, né? Mas a tradução literal é essa. Seria tipo, mata cobre e mostra o pau, né? É, então seria tipo, seria tipo isso. Quando a pessoa falar, I don't Kiss and Tell, é tipo assim, eu não sou X de 9. Ah, X de 9. Eu não conto as coisas que eu fico sabendo, ou as coisas que eu faço. E esse é o nome da banda. É, principalmente coisas que eu faço, né? Uma das mais famosas do mundo e prestes a sair em turnê, a Kiss and Tell. Mas o momento que devia ser incrível pra Hunter logo se transforma em um pesadelo. Aiden, seu recém-ex-namorado... Adoro que já tem hoje gay aqui. É, já imaginei. É, se bem que o Darius Grande do Tá Nada Bem não é bem... Ele flerta, né? É, ele flerta, mas ele não é bem LGBT não. Não assume. É, deixa no lúdico. Você que cada personagem... Mas talvez a continuação assuma, né? Ah, é que eu não li a continuação até hoje. Aiden, seu recém-ex-namorado vaza mensagens ítimas deles no Twitter. Ai, que vergonha! Não imagina vazar umas mensagens tuas com o teu boy. Melhor não. Melhor não mesmo. E como se sofrer pelo fim do relacionamento não fosse o bastante, ter a vida privada exposta é apenas o começo. Já que para... Pô, que delícia. Se isso é o começo, imagina o que vem depois. Já que para limpar a imagem de Hunter, seus empresários decidem transformá-lo no modelo gay ideal para os adolescentes que acompanham a banda. Ai, que vergonha! Ele vai virar uma gay modela, uma gay... Todo mundo quer ser igual a ela. E assim, isso depois das conversas dele terem vazado, né? Agora, essas conversas então não são muito comprometedoras, né? Porque senão ninguém mais ia... Ele não ia ser modelo para ninguém. É, eu não ia. Ele ia ser o modelo do que não ser. Sabe o que eu fico vendo? Eu fico lendo essa capa, eu me penso tanto em K-pop, mas não tem nada a ver com K-pop. Ah, mas eu acho que é inspiradinho, não é não? Sei lá, porque se fosse no K-pop eles iam aceitar que ele ser gay ainda com mensagem vazada dele falando, bota o dedo no meu... No toba do... Umas nudizinhas. É, não sei se ia funcionar bem na Coreia essas coisas. Olha, eu acho que deve ter coisas também lá nos BTS da vida que sejam assim também. Você acha que os BTS tem? Mas eu acho que não assumidamente, não... Não, dentro do BTS eu não sei porque eu não conheço nem a configuração. É, nem eu, só conheço mais músicos que eles iam lá. Do que eles gostam de pôr na boca. É, não sei. Vamos descobrir em breve. Se vocês souberem, me contem. Deve de ter e é inspirado. É. É uma fanfic, né? Se livra uma grande fanfic. Meu Deus, ela tá já sumindo coisas. Apesar de não fazer ideia de como ser esse modelo perfeito, que escolha ele tem? Agora precisará se vestir com as roupas escolhidas pela gravadora, fingir... Camisa pola e sapateta. Fingir nunca ter feito sexo na vida. Que? Mas que conversa essa que vazou, então? Então não vazou, conversa de sexo. Ah, eu vou na missa com a minha mãe agora, tá bom, até depois. Droga, eu tenho vazado droga. Quero usar droga. Não, mas aí não ia ser modelo perfeito. Não, mas também ia ser pior, eu acho, que transar com homem. Então o que que é? O que que vazou? Ah, eu te amo, você é meu querido. É, deve ter sido umas coisinhas assim. Ah, seu bíceps é tão bonito. Deve ter sentido isso. Sua voz é tão linda, se sorria no meu ouvido. Que escolha ele tem? Agora precisará se fingir nunca ter feito sexo na vida e mudar completamente sua personalidade para se encaixar na imagem do estereótipo queer aceitável. Vai ter que ser bombado, gostoso, cabelo cortado, barba, exato. Assim. É o meu objetivo. E em meio a tudo isso, Hunter acaba se aproximando de Kavan. Kavan? Kaivan? O baterista da banda de abertura. Eu tô sentindo uma vibe, nomes não necessariamente ocidentais. Será? Mas Hunter é um nome muito ocidental. Mas Kavan? Kaivan, sei lá. Aiden é, né? É, Aiden é também. O Aiden, ele falou se ele é cantor também, alguma coisa assim? Não, você fala que é ex-namorado, né? Hum, tá. E aí... O trabalho dele é ser ex. É, ele começa a se aproximar de Kaivan, o baterista da banda de abertura da turnê. Ah, esse... Ah, é da mesma banda dele. Não, não é da banda, é da banda de abertura. A banda de abertura é a que... Abre. Abre o show. É a que vem, mas não é a banda dele, né? Não. A pessoa que não frequenta show nenhum. Shows. Agora, o que eu achei engraçado é que, assim, tem um esquema aí, a gente tem que problematizar. A banda principal se apaixonando pela banda de abertura tem um desbalanceamento de poder. Tem. Né? Não, é verdade. É. Porque aí o menino vai se sentindo uma posição inferior ao nosso protagonista, Hunter. E pode ser que ele ceda aos desejos da Ka... Ou ele nem seja gay e ele só tá fazendo isso pra crescer na vida. Ah, eu acho que seria bem mais interessante se fosse isso. Você acha que vai ser isso? É, eu tô... Eu acho que não vai ser isso. Gay for pay, que a gente chama. Bom, um divertido e envolvente romance sobre ser uma estrela de boy band, os sacrifícios que a fama exige e o que significa ser gay quando se está sob os holofotes do premio. O que significa ser gay? É, ei, gay! Oi, gay! Feliz mês do orgulho. Estamos lacrando nos descontos esse mês. Não, o melhor é que, tipo assim, tem uma vírgula aqui que eu não entendi nada. Porque é assim, os sacrifícios que a fama exige e o que significa ser gay quando se está sob os holofotes. Aí deveria ter. Ponto! Do premiado, autor de Darius o Grande, não está nada bem e Darius o Grande merece coisa melhor. Nossa, tá errado, né? Porque do jeito que tá fazendo é assim, os sacrifícios que a fama exige e o que significa ser gay quando se está sob os holofotes do premiado, autor de Darius. Mas enfim, os holofotes do autor. Aí o autor. Ah, é ele? É. Olha, o Oiadibi. Oiadibi, tudo bom? Então, é isso. Tem uma indicação do Abdi Nazemian falando que é muito bom. Ah, é o Abdi. Abdi, é. Você conheceu ele? Eu não cheguei a conhecê-lo. Eu vi ele aqui, quando ele veio aqui na Alivaria, aqui em São Paulo. É, na Alivaria. Eu até ia aqui na Alivaria, mas eu tava super enrolada. Mas eu não li nem o livro dele, então eu fiquei sem graça de lá. Eu fiquei só de longe, assim. Não, eu só li tipo uma história de amor. Rodolfo, o que acontece no capítulo 3? Ai, mas as pessoas que me acompanham sabem que eu não li. Aí eu fico sem graça com... Quem te conhece sabe, né, amiga? Eu prefiro passar vergonha com uma pessoa do que com... Entendi. Do que os 200 milhões de brasileiros que vão te assistir. Porque é uma pessoa ruim ou duas, pra 130 milhões de brasileiros que me... Odeio! Vamos pro próximo. Ih, olha. Eu gosto da Astora, hein? É da Karen Estrassalhadora. Slaughter. Depois daquela noite. Você descobriu se isso daqui é nome de verdade? Ou se é pseudônimo? Miga, eu não sei. Porque Slaughter é muito estranho, né? Esse nome... Olha a carinha dela, eu adoro. Ela parece um pouco a Carlyway Jepsen, velha. Não sei. A filha da Carlyway Jepsen com a Ana Maria Braga. É, exato. Louríssima, né? Ah, bota uma foto. É, bota aí. Tá, vamos lá. Você lê um livro dela que é o... Flores Partidas. Flores Partidas. É, Flores Partidas. Esse se chama Depois daquela noite. Nada, nunca mais foi o mesmo. Adoro. Ai, eu tô querendo ler mais coisa dela. Bora, esse aqui tem cara de ser meio pesadão. Há 15 anos, Sarah Linton foi vítima de abuso em uma festa na faculdade de medicina. Já começa aqui a... Caraca, já começou leve. A Karen Slaughter, ela adora abuso, estripar, arrancar a cabeça, coisa assim. E ela, você que leu o livro, ela aborda de forma mais, como posso dizer, respeitosa? Ou é mais, assim, pelo... Ah, amiga... Pra chocar. Eu só li o primeiro livro. O primeiro livro é bem violento, assim. Muito violento. Mas eu não acho, não senti que foi uma coisa muito... Gratuita. É, eu achei que faz sentido porque o... Dentro da história. Tem, tipo assim... Ele não é baseado em fatos reais, mas é como se fosse uma coisa que realmente aconteça na vida real. Violência do cacete. Mas, sei lá, eu não vejo a Karen... Até porque o primeiro livro, ele tem toda uma coisa meio de... Não é muito de empoderamento, mas é de como a mulher sofre crimes na mão dos homens, entendeu? Então eu acho que ele serve a um propósito, sabe? Certo. Embora seja muito violento, cuidado, na hora de ler. Bom, vamos saber disso, então. Ela fez de tudo pra deixar o passado para trás e seguir em frente. Tornou-se uma médica legista, bem-sucedida e encontrou o amor de sua vida, esforçando-se para não deixar o trauma a consumir. Três anos atrás, em um plantão no Great Memorial Hospital, Sarah acaba encarregada do caso de Danny Cooper, de 19 anos. À beira da morte, a jovem confessa a Sarah que havia sido estuprada. Olha a monetização, foi demora. Ela havia de ser estuprada. Fazendo da médica a única testemunha de um caso longe de ser encerrado. Ela virou médica legista, a médica legista é aquele que examina vítimas, né? Ah, é. Sendo elas vivas ou não, né? Ou seja, a gata também se enfiou na medicina mais puxada do todo. Ok, vamos lá. Então tá. Eu descobri uma que tem que é pior ainda, que é cuidados paliativos. Ai, nossa, agora a pessoa já tá pra morrer, né? É. Que aí você tem que ficar só ali, deixando a pessoa não sentir dor. Hoje, sob análise meticulosa do agente investigativo Will Trent e de sua parceira Faith Mitchell, acho que é Mitchell, Sarah descobre que o ataque à Danny está diretamente ligado ao próprio passado, mas para fazer justiça pela jovem e por todas as outras vítimas que são descobertas no caminho, a única alternativa de Linton é colaborar com a investigação que irá expor suas feridas mais profundas. É, cara. Caraca. Eu vou ter que engolir os gatilhos. Da autora best-seller Karen Slaughter, depois daquela noite, é um thriller eletrizante imperdível que acompanha os icônicos Will Trent e Sarah Linton em um dos casos mais emblemáticos e intensos de suas carreiras. É, então aqui tá escrito assim, ó. Série Will Trent. É onde? Aqui, ó. Então é uma série, né? Ih, o cara é investigador? Eu tô tentando lembrar se eu já li algum livro da série. Ih, já veio estragado. Veio cagado. Tô tentando lembrar se ele tem algum livro da... Ele aparece no que você leu? Eu não lembro, não. Acho que não. Mas você vê que a Karen, ela traz muito essa coisa de violência contra a mulher, de uma forma como pano de fundo dos livros dela. Sim, mas aí, pelo que eu percebo, ela sempre tá como protagonista. Tipo, ela passou pela violência e ela vai investigar e vai se vingar e ela mesmo vai... É, mais ou menos. O primeiro... No outro livro que eu li, ela... Não é ela que passa pela violência, foi a irmã dela que foi sequestrada e desaparecida. E aí, começa a acontecer uma parada muito bizarra com ela. E aí, ela começa a investigar e descobrir que tem algumas relações com o passado que ela achou que tivesse resolvido, entre aspas, né? Mas, não sei. Eu gosto muito da escrita da Karen, então... Parabéns, Karen, pelo lançamento. Parabéns, amiga, se estiver vendo a gente. E muito obrigada, Harper, pelo envio. Falando, amiga, que estiver vendo a gente, Paola Alexandra. Que é a pessoa mais fofa do mundo. Exato. Esse é o lançamento recente dela que saiu na Bienal, Amor às Causas Perdidas. Eu acho que eu não li essa sinopse em momento algum. Mas achei bonitinha a capa. Bom, vamos lá. Sinopse. Entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem seus sonhos. Ai, essa frase é pra mim, hein? Paola, Paola. Eu acho que eu vou tatuar aqui, bem em cima da minha bunda. Bom... Pra você ficar olhando, lembrando. No espelho, sim, quando eu for olhar minha bunda. Não esqueça como é que é? Não esqueça. Entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem seus sonhos. Você sufocando os sonhos. É, eu sou... Ficar com a bunda, sim. Sufocando meus sonhos. Laura sempre amou uma causa supostamente perdida. Amante de contos de fada e finais felizes. E apresentadora de um podcast em que comenta histórias alheias... Paola Aleixandra. Não, ó. Em que... Histórias alheias de amores... Comenta histórias alheias de amores fracassados. Ela sempre conseguiu ver o copo meio cheio e acreditar que tudo dá certo no final. Eu adorei essa ideia de podcast. Vamos copiar? Vamos. Eu acho que super renderia. Vocês mandam uns casos pra gente. Eu vou falar bastante dos meus casos que mostram ultimamente. A gente vai chamar de amor às causas perdidas. Paola, por favor, não processe a gente. Vai ser uma forma de divulgar o seu livro. Não, a gente vai divulgar o seu livro. A gente tem que pagar o público pra gente. Eu adorei essa ideia de podcast. Porque eu realmente tenho várias também. Dá pra pegar ouvintes. Vocês apoiam? Deixem nos comentários. É, vamos fazer um podcast só de história de amor por cagada. Mas a coisa muda bastante de figura quando ela própria começa a se ver como um caso sem salvação. Depois de descobrir que sua vida foi baseada em uma mentira. E cortar relações com a família. Mentira? Será que ela foi sequestrada? Adotada? Adotada ou sequestrada ou seja adotada ou sequestrada. Não sei. Uma coisa bem pesada. Não, mas ela pode ter sido sequestrada pra adoção. A vida foi baseada em... Ou será que o pai dela não é quem ela imaginou? Às vezes o pai dela é uma outra pessoa. Pode ser também. Tipo, os pais dela tem um trabalho de serviço secreto. Ela tá puta porque ela cortou relações com a família. Então não foi algo tão simples assim. Ao se ver incumbida de escrever uma matéria capaz de expor todas as suas feridas para a revista em que trabalha. Talvez as palavras de um desconhecido ditas três anos antes possam ajudá-la a recomeçar. Ah, um desconhecido falou três palavras pra ela. Num passado, né? Talvez as palavras... Não foram três palavras. Foram três anos. Eu falo, três palavras, eu te amo. Mas o que será? Será que ela encontrou um papel? Ela lembrou do que ele falou e hoje já tem um significado diferente? Será que ele fez uma visão, teve uma visão para profecia? Botou a mão nela e falou... Você é pesado, tá carregado, hein, gata? Tá cheio de encosto. Ele tá precisando fazer um podcast. Theo é um médico geriatra com medo da morte. Adoro. Mas peraí, quem que é Theo? Theo é um próximo personagem. Ah, será que vai ser tipo o interesse romântico dela? Talvez seja esse boy aí que ela fala que encontrou. Theo é um médico geriatra com medo da morte. Portanto, está muito familiarizado com a irremediabilidade de certas causas. Pô, mas geriatra com medo da morte, cara? É, então, por isso. Porque o geriatra é o que cuida de idosos, não é? De idosos, exato. Você acabou de falar de cuidado paliativo aí, ó. Ai, meu Deus. É. Mas um tanto perdido, ele começa a questionar se deve insistir em sua residência médica em Minas Gerais. Ah, vai ao intercâmbio em Minas. Eu falo que eu fiz, eu fiz intercâmbio em Minas, ele também. Tá fazendo intercâmbio. Afinal, como seguir um caminho que vai mantê-lo longe da família quando o que mais quer é cuidar dela? Então, ele decide voltar pra casa. Só que não esperava... Eu acho que ele quer voltar pra família, porque ele é geriatra que tem medo da morte. Eu acho que ele quer cuidar dos velhos da família dele. Quer aproveitar a família enquanto ainda tá ali. Nossa. Então, ele decide voltar pra casa, só que não esperava encontrar alguém ocupando o seu quarto. Isso! E com o potencial de ocupar um lugar ainda mais especial. Que local você acha? Seu... Seu... É, foi aí que ele falou. Será que... Mas ela tá ocupando o quarto por quê, gente? Ah, porque ela saiu de casa, né? Talvez a família dele tenha... Calma, peraí. Mas eles são... Qual que é a relação? Não entendi onde que encaixa. Eu acho que nenhuma relação. Não entendi onde que encaixa. Não entendi onde que encaixa. Vai encaixar agora. Já encaixou. Laura e Theo vão se ver no meio de um turbilhão. Que não apenas irá obrigá-los a entender seus medos, como enfrentá-los e assim decidir por quais causas vale a pena lutar. Gente, eu vou falar. A escrita da Paola é muito boa. Sério. Quando eu li o livro dela, um... Eu já esqueci o nome. Não sei se é o livro, ou se é o Volte Pra Mim, ou se é o livro pra recomeçar. Mas eu li um dos dois. Acho que é o Volta Pra Mim. Cara, a escrita dela é sensacional. Tipo assim, muito boa. Então, eu fiquei realmente curioso pra ler. Porque tem uma coisa aqui meio adulta, né? Uma coisa meio de... Problemas de adulto. Problemas de adulto. Não é muito adolescente. É assim que eu gosto. E é harlequim. Será que vai encaixar no quarto? Tem que ter uma safadeza. Deve ter. Ai, que bonitinho. Tem uma diagramação diferente. É. Fofo, Paola. Parabéns, Paola, pelo lançamento. Que venda muito. Comprem pra ajudar ela. Agora eu quero saber o que aconteceu com a vida da garota, né? Por que ela abandonou a família e foi parar na casa do garoto. Por que a vida dela é uma mentira, né? E como que ela foi parar no quarto dele? Beleza. O próximo é... Dois erros, um acerto de Chloe Liese. Acho que é uma editora essa. Paralela. Ah, é da Parallel. Parallel. Ih, conteúdo adulto. Tá escrito aqui atrás. Que delícia. Safadeza também. Ah, amo. A galera da safadeza prepara o dedo... A Paralela tá... Pra comprar, não pra fazer outra coisa. A Paralela... Então, a Paralela... Mas olha só, você sabia que a Paralela, ela surgiu como um selo adulto mesmo? Ela era só de putaria. Aí depois ela começou a trazer romances contemporâneos. Aí depois eles viraram uma coisa de tipo assim... Ah, a gente quer ser uma editora de um selo de romances contemporâneos. Coisas assim de, tipo, dramas familiares, etc. Aí o sexo tá ali também, mas não necessariamente, né? Não como protagonismo. Pois é. Será que a Taylor vai estar? É, vamos ver. Vamos ver. Vai ter sexo aí. Quando Jamie... Jaime. Quando Jamie e Bea... Bea. Se conhecem, fica claro que não poderiam ser mais diferentes. Ele é um pediatra certinho... Nossa, a gente tá nos médicos hoje, né? Especial médicos. Ele é um pediatra certinho, quieto e profundamente ansioso. Enquanto ela é uma artista que faz desenhos eróticos! Ih, ela faz... Eu te dou um grito quando eu vejo até um susto com erótico! É um X-vídeos analógico. Exato. Desenhos eróticos. Ela manda... Você tem que ficar vendo um depois do outro. Olha que bela pintura! Ela faz desenhos eróticos, tem braços cobertos de tatuagens e está no espectro autista. Hum, legal. Caraca, que história diferente! É. Após uma primeira impressão desastrosa em uma festa, eles estão certos de que nunca mais se verão. Mas, por algum motivo, seus amigos parecem pensar que os dois seriam o casal perfeito. Mas peraí, deixa eu só entender. Por qual motivo? É que eu me perdi. Eles se conheceram aonde? Numa festa. Numa festa. Ah, tá. Pô, se esbarraram... E aí, os amigos acharam que eles eram o casal perfeito. É, amiga, você tem que investir nele. Determinados a vê-los juntos... Ele é médico, eu também ia mudar investir. Se bem que... Abafa. Determ... Ficou até sem palavras. Determinados a vê-los juntos. A irmã de Bia, que agora é Bia, sei lá... E o melhor amigo da... De Jamie, calma. E o melhor amigo de Jamie, que estão noivos, bolam um plano para enganá-los e fazer com que tenham um encontro. E assim, os dois passam a conversar por mensagem, sem saber que estão falando um com o outro. Como? Como que eles sabem que... Será que eles acham que é outra pessoa? Mas, em nenhum momento, um fala alguma coisa que o outro pesca que... Peraí, não é... Ah, gente, muito bizarra essa história aí. Vamos lá. A conversa progride tão bem que eles decidem se conhecer pessoalmente. E é aí que descobrem a farsa. Não mandou uma foto de agora. Mas demorou, né, pra se conhecer. Ele não pediu uma foto de agora. Não adicionou o Instagram, não viu stories, nada. Falou dias com a pessoa e não... Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês conheceram alguém antes. Ninguém faz isso. Pede pra mandar um áudio, uma foto, um vídeo de agora. O vídeo de agora é cafona, mas ele te garante a vida. É, mas cuidado onde você vai abrir o vídeo de agora, tá? Porque às vezes vem... Às vezes vem coisa bem... Não é bom pra abrir, assim, no meio do ônibus, no trabalho, no metrô. Cuidado, tá? Deixa pra abrir em casa. Umas 10 da noite. Na coberta. É, com a mão na colcha. Fugiosos. Jamie e Bea resolvem que vão dar o troco nos enxeridos e se vingar de um jeito épico. Ah, eu já tô achando... Pra que se vingar? Vai embora. É só ir embora. Que bobageada. Não, se o cara é gato gostoso, eu ia pegar. Depois eu ia falar, mandar uma mensagem e falar. Você é uma escrota, hein? E aí, deixa pra lá. É, é, é. É ruim. O plano é começar um namoro de mentirinha, insuportavelmente apaixonado. Não, peraí, vamos lá. Se eles estavam conversando com a pessoa sem se importar quem que era, por que que de repente se importam? Não, agora eles vão inventar um relacionamento falso pra se vingar dos amigos. Aham, tá bom. Cláudia, senta ali. Aham, Cláudia, senta lá. Insuportavelmente apaixonados. Convencer todos de que são almas gêmeas e depois terminar da forma mais dramática possível. Fazendo com que os amigos pensem duas vezes antes de tentar convocar o cupido de novo. Juro, que vingança é essa? Você tá se vingando de si mesmo, é isso? Perdão, Paralela, eu amo você. Sem condições pra mim. Mas enquanto colocam o plano em ação, com a lembrança das conversas virtuais ainda fresca na memória, os dois se perguntam se de fato existe algo entre eles. Já contou o livro inteiro. É, mano? Exatamente o que vai acontecer. Você sabe exatamente a hipótese do amor, só que entre amigos. Fingir estar apaixonado, afinal, pode se parecer muito com estar apaixonado de verdade. E aos poucos, Jamie e Bia começam a questionar se na realidade não estão enganando a si mesmos. Será? 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 Você ainda tem nome dela? Vamos adivinhar como que acaba, gente. Com dois erros, um acerto, que é o nome desse livro, que acho que eu nem falei, né? Não tinha falado, eu acho, o nome do livro. Acho que ele já falou, eu só não entendi esse nome também. Com dois erros, um acerto, uma comédia romântica encantadora, sexy, charmosa, baseada na peça de Shakespeare, muito barulho por nada... Baseada numa peça de Shakespeare? Que jeito? Ai, olha, Shakespeare... Shakespeare, Shakespeare. Não, e o nome da peça. O nome da peça já resume tudo que a gente tava falando. É muito barulho. Por nada. Exato. Baseando em Shakespeare, Chloe Lee se promete conquistar todos os leitores que procuram uma história deliciosa envolvendo um namoro falso. Opostos que se atraem e uma boa dose... Aqui são as tags. São as tags, exato. As tags pra encontrar. Ah, mas olha só, tem um público gigantesco que gosta disso. A gente é que é chata. A galera gosta de ler romance que já sabe o que vai acontecer no final, vai ter pegação, vai ter sexo. Aí eles vão ficar falando, ai, não, vamos fazer coisas para se vingar deles. Aí daqui a pouco eles vão, ai, deixa eu botar a mão aqui na sua mão. Uh, assim, só a gente vir cadeirinha. Nossa, como o braço dele é tão forte. É que a gente tem que fingir bem. É, a gente tem que fingir bem. Ai, nossa, o peitoral dele, tão bonito. Ele tirou a camisa e de repente... Já é assim, tá? Não precisa nem ler. Já contei pra vocês o que vai acontecer no final. Próximo. É, olha esse livro, que coisa chique que eu comprei. Eu comprei esse. Nossa, parece uma pessoa um pouco. Né, olha aqui, chama como ex-bolso de Rachel Cusk. Não parece aquela figura, acho que era aquela Vênus, que todo mundo usa pra retratar, que ai, o ideal de beleza nem sempre foi assim. Aí bota aquela imagem daquela Vênus, que é diferente. Não me lembro disso. Vai aparecer aqui na tela. Vai aparecer aqui na tela, não sei o que é isso não. Ó, então, por que eu comprei esse livro? Uma amiga começou a ler esse livro e falou, amigo, você tem que ler, eu acho a sua cara. E aí eu não sabia muito bem o que era, ela falou, ai... Você comprou? Comprei. Aí ela falou, drama de... Você comprou um livro. E tava mais barato do que o e-book. Aí eu falei, ah, falou dramas de pessoas de 30 e poucos anos. Aí eu, ah, ótimo, então eu quero. Problemas de adultos. É. Aí eu comprei, parece que é uma trilogia. Tá até escrito aqui, ó. Primeiro romance da trilogia que transformou a literatura contemporânea. Ó. Transformou a literatura contemporânea. Vocês já conheciam, gente? Só eu que não conheço, será? E qual que é o nome? Esboço. Bom, vamos lá. É brasileiro? Não, né? Não, é gringo. Tá, então vamos lá. Ela nasceu em 67, não diz aonde. Mas é isso. Esboço saiu em 2014. Quando esse romance foi publicado originalmente em 2014, aqui tem um... Esse é o opção, não. Um pequeno furor tomou conta do mundo literário. Como era possível uma trama tão simples e uma escrita tão desprovida de artifícios produzirem um efeito literário tão poderoso? Esboço é um romance em 10 conversas. Acompanhe uma escritora que vai a Atenas, num verão particularmente quente. Ai, que chique. Eu achei tão chique resolver os problemas em Atenas. Não, olha pra que que ela vai. Ela vai pra Atenas pra ministrar um curso de criação literária. Até parece que alguém vai pra Atenas pra ministrar... Não tem uma pessoa em Atena, Grécia, que pode ministrar o curso. Não tem online hoje em dia. Tudo curso online. Descomplica. Ela propõe aos alunos exercícios de narrativa. Ela vai a restaurantes com amigos. Ela sai pra um passeio de barco com um grego que encontra no avião. Ai, que denícia! Ai, que vida, né? Ai, eu queria, eu queria muito sair com um grego ateniense. Num avião ainda. Num avião grego! Ela se encontrou num avião e sai pra ele num passeio de barco. As pessoas a seu redor falam livremente sobre suas fantasias, ansiedades, teorias, arrependimentos e desejos. A vida familiar ocupa o centro das conversas. Relacionamentos interrompidos, casamentos frustrados, os dilemas da maternidade, as encruzilhadas profissionais à medida que a idade avança. Tudo é minha história. Você chamando o que? Problema sobre mim. Nada de extraordinário acontece. Já te disse o livro. Muito obrigado. Ai, mas eu adoro o livro assim. Eu já falei que eu adoro o livro que você não tem a cabe. Nada acontece feijoada. Tipo, somos todos adultos aqui. Nada acontece. Você só tá só ali. Ai, que delícia. Continua aí. É meio que crônicas, né? Da vida da pessoa. É tipo um reality show. Pouco sabemos sobre a protagonista. Rodeada de amigos autocentrados que não parecem interessados em sua vida. Egoístas. É, mas de forma sutil, enquanto seguimos um fluxo vertiginoso de experiências individuais, vemos-se desenhar os contornos, um verdadeiro esboço da narradora. Uma mulher recém-separada tentando elaborar a dor da perda. Hum, ai, ficou interessante. É. Muitos escritores experimentais já transgrediram as convenções da narrativa. Mas poucos, e Cusk, sem dúvidas, tá entre eles... Quem? E Cusk. Ah, a pessoa escreveu o livro. É. Encontraram uma maneira de fazê-lo sem sacrificar a atenção, o prazer e a diversidade da leitura. Esboço é o primeiro livro de uma trilogia magistral. Os seguintes são Trânsito e Kudos. A ser lembrada como uma das grandes conquistas literárias do nosso tempo. Conquistou, hein? Eita, como conquista. Eu vou começar a ler imediatamente. E o que é bom, gente, tem 150 páginas. Olha que legal. Ai, que delícia. Mas não tem quase parágrafo. Não tem quase... Nossa, não tem diálogo. Mas são conversas, né? Então eu acho que é tudo diálogo. Será? Isso que é o contrário. Não, não é não, amiga. Aqui tem uma coisa aqui, ó. Minha mulher... Então, mas aí começa... É, ele falou. Não, tem diálogo sim. Isso aqui é tudo... Acho que é tudo diálogo. Não, amiga, não é não. Isso aqui é diálogo. Isso aqui tudo não é. Ah, aqui tem um diálogo. Ah. Entendeu? Tem alguns diálogos, mas é bem denso. Nossa, é um textão, viu? Mas eu estou afim. Me conta se vocês já leram, que eu quero saber os detalhes. Bora lá. E Safadeza também. Mirando na Lua, de Alexandria Baleflot. Baleflot. Quer dizer, eu não sei se é de Safadeza ou não, mas essa capa é meio jovem, né? Ah, é a Arlequin também. Não parece que ele viu a EA? É, precisam de falar sobre isso? É, já tem uma galera falando sobre isso, né? Já tem uma galera falando. Eu levantei esse ponto quando eu falei de Toca das Raposas. Vamos parar de usar vetor um pouco em livro de Safadeza? É. Porque isso aqui você conversa com o público jovem, tá? Pois é. O público jovem, às vezes menor de idade. É, e assim, bem os padrões, né? Deixa dois padrões na capa. A loura e o louro. Nossa, é verdade. Com buquê ainda. É, um buquê. Buquê. N criadreos. N criado. Que? Criaco. Nossa, que super nome difícil. Criacos? A N sempre levou uma vida itinerante, pulando de cidade em cidade graças ao seu trabalho. É a blogueira. Mas está ficando cansada disso. Então, quando a oportunidade de criar raízes surge, mesmo que seja do outro lado do mundo, ela aceita. Foi pro Japão? Ai, que parnasiano, meu Deus. Como é parnasiano? Ela vai morar no Japão. Do outro lado do mundo, né? Pode ser. Quer dizer, depende de qual parte do mundo você tá, pra ser do outro lado, né? Pra qualquer outro continente que você for, tem que atravessar um oceano inteiro. Então, qualquer lugar é o outro lado do mundo, né? Mais ou menos. Não, se você atravessa um oceano, você não atravessa outro lado do mundo. Ai, mas foi metade, já. É que o Brasil, o outro lado do mundo do Brasil, é o Japão. Eu não acredito, eu tô em pânico. É o Japão, o Japão, ele pega inteiro. O Japão, exato, se a gente fizer um buraco, a gente sai do Japão. Ou o próximo dele, né? Que o Japão é bem pequenininho, perto do Brasil. Exato, é isso que eu quis dizer. Antes de ir embora, porém, decide viajar uma última vez e passar duas semanas com a melhor amiga, Darcy, em Seattle. Seattle. Só que, em vez de Darcy, ela encontra Brandon, o irmão caçula da amiga. Ah, eu sei que ela tinha sido tão destilado. Não, peraí. Ah, não, é o irmão da amiga mesmo, né? Não, eu falei, ao invés de encontrar a Darcy, ela encontra a Brandon. Aí eu falei, ué, não é mais a Darcy. É, um amigo. Não, é o irmão da Darcy. Não, é. Que ela conheceu como garotinho adorável e atrapalhado. E agora é um homem de ombros largos e ainda mais adorável. Que delícia. Ai, que delícia. Peraí, ela conheceu ele quando ele era um garotinho e agora ele é um garotinho gostoso. Ai, que delícia. Mas, peraí, eles têm diferença de idade ou não? Eu não sei se eu quero quantia, né? Eu tô com medo do que ele. É age gap ou não é? É um puta age gap, né? Não, mas será que é? Às vezes ela conheceu ele quando era criança porque ela também era criança. É, sete anos já dá pra ter acontecido esse idade gap aqui. Mas por que sete anos? Sei lá, se ela tiver 19, ele tinha 12. Agora ela tem 27, ele tem 20. 26, ele tem 19. Já dá pra ser um homem de ombro largo com 20 anos. Eu não consegui, mas dá. Já não sou até hoje direito, com a tomada que ela é. Ai, amiga, que eu vou sim. Eu estou enlarguecendo, mas ainda não cheguei lá. Eu quero alargar mais. Tem o que eu quero ficar mais larga. Vai. Porque eu não vou nem caber no vídeo. Eu vou ter que chegar a câmera mais pra trás. Eu vou ficar o papagaio aqui no ombro, assim, ó. Ai, eu me perdi no ombro largo aqui. E ainda mais adorável. Mas Zeni sabe que nada pode acontecer entre eles. E o máximo que vai permitir é que Brandon mostre a cidade paralela. Ah, mostre a cidade. E outras coisas também. A cidade que ele guarda no meio das pernas. Com ombros largos. Ih, que Deus. Ai, fiquei até com revosa. Ai, ombros largos. Brandon Law, eu amo o amor. Foi por esse motivo que ele criou um aplicativo de namoro. E está convencido de que a pessoa certa dele está por aí. O dono do Tinder. Né? Por isso, quando reencontra a Anne... Ou do Grindr. É. O submundo gay. Sua primeira apaixonite... Ai, ele era apaixonadinho pela Anne quando ela era criança. Mas, então... Complicado. Mas, vem cá. Onde que você lê o que eles têm de diferença de idade? Ela conheceu como um garotinho e disse que ele era irmão mais novo. Ué. Da amiga dela. Pode ser. A amiga pode ser mais velha e eles terem a mesma idade, né? Não, ou ela pode ser a idade da amiga e eles terem uma idade de diferença de dois anos só. Ah, pode ser também. Eu conheci um monte de pessoa como garotinho e hoje eu sou ex-lobador. É verdade, é verdade. Ai, que alívio. Tomara que seja isso, mas pode não ser. Pode não ser. E a galera adora a Id Gap, né? Então, vamos lá. Por isso, quando encontra a Anne, sua primeira apaixonite, e a ouve dizer que o romance está morto, ele tem a brilhante ideia de levá-la nos encontros mais elaborados e apaixonantes. Ai, que bonitinho. Ele quer contestar ela. É. Isso não existe, tá, gente? Inspirando-se... Às vezes até existe, mas depois eles normalmente fazem mal com você. Param no segundo mês. Em suas comédias românticas favoritas, é uma questão de orgulho para Brandon provar que Anne está errada. Ih... Olha o Miss Lighting, que chama ela de louca. Não, mas eu tô achando legal que é o homem que tá tentando convencer a mulher de que o amor existe. É, isso é outro clichê que chama Boys Falls First. Ah, é? Que é quando o homem se apaixona primeiro. Eu conhecia esse clichê. Nossa, eu tô parecendo a Kéfera. Isso que você tá fazendo agora... É mansplaining. O Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. Que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Joga qualquer termo em inglês. Mas parece que os astros não estão tão alinhados quanto ele gostaria. Porque seus planos não param de dar errado. E Brandon começa a perceber que o romance não é só flores e chocolate. Tem que ter. É seco. Tem que ter safado. É, eles vão transar, transar, transar. Ih, olha, a Alexandria é uma padrãozuda também. A gente não ouviu alguma coisa dela. Eu lembro dessa cara. Eu não lembro. Pra mim, ela é uma cara de louro donto. Ou seja, muitas louros donto vão se parecer com ela. É uma autora de romances contemporâneos que nos deixam suspirando. Entre eles estão... Eu nunca ouvi falar de mundo assim. Me conheço, querida. Parabéns, tá? Mas eu achei que é desnecessário botar tão grande assim a foto, né? Nossa, é um alt-ném. Ela deve ter pedido, ela tem exigido. Falando, eu quero uma foto grande. Eu não quero mostrar só um pouquinho, não. Eu quero aparecer muito. E o corpão dela, não é só o rosto, né? Quem fez blurb aqui? É uma revista, a Mia Sousa, que é do pior padrinho da mãe. Olha, Entertainment Weekly. Ah, mas essas revistas falam qualquer coisa, eu tô com dinheiro, gente. Todo livro ruim tem um blurb. Por que vocês não chamam a gente pra fazer blurb? Eu acho que a gente devia começar a ter, né? É, então. Tipo, os nossos comentários que a gente faz aqui, deviam ser um blurb desse livro. Eu tenho aquele, né, que vai sair em breve. Mas que não é um blurb, é um texto. Mas já vou falar, pode, né? Pode, já falei. É, qualquer, fala aí. Que é, parem de relógios. Comprem. Tá saindo agora, que sai dia 14, que dia é hoje? Hoje é 6, segunda vai ser que dia. Semana que vem, então. Esse vídeo vai sair, ah, não, esse vídeo vai sair na quinta, né? É nessa semana, então. É, então talvez já tenha saído, perdido. Sai dia 14 de outubro, parem os relógios, vocês, por favor. Eu divulgarei no Telegram, então por favor, acompanha a gente lá. Ah, é? Esse vídeo tá saindo depois. É, tá saindo depois. Mas eu avisei no vídeo de hoje. Não, mas hoje ainda tá um pouco. Hoje é quarta-feira. Ah, é, vai sair na quarta-feira. Tá rolando promoção na Amazon. Poucas horas. Acaba 11h59. Então se você tá vendo esse vídeo na hora do lançamento, você tem até 11h59 de quarta-feira. Se você tá vendo no feriado, já era. É, aí deixa pra lá. Mas se tá vendo na quarta, entra agora no Telegram. Mas entra no Telegram de qualquer jeito, porque sempre tem oferta que mantém, mesmo depois da promoção, e vai ter Black Friday em novembro. Então, já sabe que Black Friday a gente vai estar caindo maluca, né? Daqui 15 dias começa, porque é novembro inteiro de promoção. Ah, é? Black Friday começa desde 1º de novembro. Próximo que a gente vai ler é Nora Sai do Roteiro, de Annabelle Monaghan, e é da editora V&R. Tem uma indicação aqui da Beth O'Leary, autora de teatro pra dois que... E tem outra que faz romance com o vetor na capa. É, exato. E essa daqui é a mesma coisa. Vamos lá. Como roteirista de filmes românticos para TV, Nora Hamilton conhece a fórmula... Ah, e ela é roteirista e o filme, o livro chama... Nora Sai do Roteiro. Que criativa, eu amei. É quando ela vai embora do trabalho, ela sai do roteiro. Nora Hamilton conhece a fórmula do amor melhor do que ninguém. Mesmo tendo sendo abandonada com os dois filhos por um marido imprestável... Nossa, que legal. Ela transforma o colapso do seu casamento em dinheiro, escrevendo o melhor texto de sua vida. Adele. E a Taylor Swift. É, tem a Taylor Swift, Adele, é isso. Tem que pegar o... Gente, levou um pé na bunda, vai escrever alguma coisa. Conteúdo. É, conteúdo. O roteiro, então, é escolhido... Nossa, eu tô babando o livro todo. O roteiro, então... Ah, não é baba, não. Ah, não, é sim. O roteiro, então, é escolhido por Hollywood e filmado em sua casa centenária. Ela tem uma casa centenária. Nossa, rica. Ela é de família rica. Quem que tem casa centenária, gente? Rica de berço. É. Além disso, o ator escalado para o papel do seu ex é ninguém menos que Leo Vance. O homem que já foi considerado o mais sexy do mundo. Ai, que delícia, coitada, né? Ah, eu tô gostando, hein? Outra dificuldade pra ela que vai ser, né? Não, eu tô gostando porque ela é roteirista, aí ela leva um pé na bunda, aí ela escreve um roteiro pela depressão dela, o roteiro bomba, e o filme vai ser um filme... Estrelado por um gostoso. Estrelado por um gostoso. E assim, a vida de Nora tem uma nova reviravolta, ou o famoso plot twist. Ah, ensinou a gente, ensinou a gente. É, ensinando o que é. Ajuda aí, hashtag ajudei. Depois da filmagem, Nora encontra Leo em sua varanda, com uma garrafa de tequila pela metade e uma proposta. Eita, proposta! Uma mão na garrafa e a outra... Na outra garrafa. Ele quer pagar mil dólares por dia pra ficar na casa dela por uma semana. Do nada, o Airbnb. Essa é a proposta? É, porra. Você chega lá, o cara mais gato. E aí, gata, eu pago mil dólares pra ficar na sua casa todos os dias. Ela fala, tá, mas você vai dormir aonde? No meu quarto? No meu quarto, vai ter uma cama só, certeza. É, exato. Na casa centenária. Na casa centenária. O dinheiro extra já seria bastante útil, mas é a necessidade dos olhos dele que a faz dizer sim. Sete dias. A necessidade? A necessidade nos olhos dele. Ele olha assim pra ela. Ela gosta de gente que tá precisando, né? Eu não tenho mais como demonstrar necessidade. É, tá paralisada. Eu tô paralisada na testa, por causa do botox, então eu não consigo mais demonstrar necessidade. Peraí, cadê? Sete dias é um piscar de olhos, ou uma eternidade, dependendo do ponto de vista. Tempo suficiente pra se apaixonar. Tempo suficiente pra partir um coração. Meu Deus, aí uma semana ela vai se apaixonar e vai terminar. Ok. É emocionada, né? Bem emocionada. É a Luísa Sonza. Ihhh? Será que o nome é Leo ou Chico? Leo, se tu me... Cheia de vivacidade, pespicaça e sabedoria, Nora sai do roteiro é o melhor tipo de história de amor. O tipo real, em que o amor é complicado pelo trabalho, filhos... Super real. É super real, porque é uma roteirista... É, que vai fazer um filme na casa dela, com o ator mais sexy do mundo. É, gente, é super normal. Acontece uma casa centenária. Acontece na vida de todo mundo. Com quantas de vocês não aconteceu isso? Ó, é o amor complicado pelo trabalho, filhos e a bagagem emocional que vem com a vida. O tipo de história que foge de qualquer roteiro. Para Nora e Leo, um amor tão grande que nem cabe numa tela de cinema. Mas eu vou te falar do que eu vou contar de ler, gente. Mentira! Eu vou contar de ler, sério, real. Olha! Sabe por que? Que é de roteiro, filme, gente famosa. É a minha cara. Ah, você gosta, né, desse meio. É a minha cara. É igual já que você perguntou, era meio que essa vibe. Olha, o livro tem, gente, 240 páginas. Ué, tem aquele livro do Faro aqui atrás. Faro? Não é da VIR? Peraí que eu li em algum lugar, Faro. Impressão, Faro Editorial. Ih, olha, Faro é gráfica também? É, não sei. Só se eles estão imprimindo livro para os outros agora também. Não sei, não sabia. Mas é VIR, tá? Bom, na hora que eu saio do roteiro, eu achei interessante. Para mim é Leptospilove, aquela. O selo Rata Lover. É, o Rata Lover. Ah, a próxima é seu. Ah, é. Barca dos Homens de Altran Dourado. É Altran mesmo? É, Altran. É nacional? É nacional, mas ele já faleceu, seu senhorzinho. Ele é de 1926 também, né? Um queridinho. Pois é. Eu não sei, eu não conheço a história dele. Talvez seja um livro super famoso e a gente não sabe. É, um queridinho, a gente nem sabe. Naquele mar sujo da parte velha de Boa Vista, os olhos de Fortunato eram mansos como peixes. Apresentavam... Apacentavam? O que que esse verbo significa? Apacentavam. Segunda frase da sinopse, eu já não tô entendendo. Eu não sei o que é isso, não. Apacentavam. Alguém sabe o que é? Apacentavam. Apacentavam nuvens, lavravam ondas que ninguém podia entender. Liga pro Patrick. Ele vai saber. Entendendo nada, caralho. Liga pro Patrick que ele vai saber. Patrick, você pode ajudar a gente aqui? É. O que que é apacentar nuvem? É. Lavravam o quê? Ondas. Também não sei o que que é lavrar uma onda. Eu acho que é uma coisa bem lúdica. E como é que é uma coisa lúdica? Porque ninguém lavra uma onda, né? O que que é lavrar? Lavrar é quando você faz isso aqui com a terra. Então ela faz isso, tipo, você tá abrindo veios. É? É. Eu achei que tivesse aquela coisa de papel também, de documento, de cartório, lavrar, assinatura, lavrar, documento. Eu acho que tem alguma letra aí que deve ser diferente, né? Não. Não é lavar. Mas é lavrar. Não sei. Se puderem ajudar a gente nos comentários. Posso estar um pouco doida. Não sei. Quando a inquietação crescia, o delírio virava um bicho terrível. Andava tanto que os pés sangravam e ele não podia parar. Peraí, o bicho ou ele? Ele, né? Eu tô entendendo. Eu acho que ele ficava andando muito até se machucar. Deve estar sendo uma descrição linda e a gente não tá entendendo nada. Não estamos. Dava socos surdos no peito. Gritava nas praias desertas. E os olhos doíam, cheio de saliva das lágrimas. Mas eu não entendi a troco de que ainda. Ele só tava surtando. Sem nenhuma razão. Ele tava triste. Ele tava triste. Mas por quê? Eu quero saber. Ele não podia parar. Andava. Não podia. Andava. Andava. Perguntava por que aquele espinho doía tanto no peito. Luzia e escutava os gritos apavorada. Como ele ouvia o canto do menino morto da sirena da fábrica. O coração fundo de dor. Aqueles mesmos gritos que os barcos dão uns para os outros em noite de serração. Gente, jogou um menino, uma mulher e dois barcos. São esses livros que me fazem pensar que eu sou burra. Caraca, eu nem penso. Eu só, tipo, entendeu? Já descobri. Não, mas olha só. Eu acho que aqui atrás eu acho que tá mais claro. Ah, tem uma sinopse aqui. Isso aqui é um trecho do livro. Pois é, deve ser. Isso aqui é pra eles, tipo, olha como ele escreve bem. Tá vendo? É. Ó, é. Lê aqui que eu acho que é mais, ó. O suposto roubo de uma arma de fogo mexe com todas as pessoas da pequena e pacata ilha de Boa Vista. Legal. Boa Vista não é a capital do Espírito Santo? Não, lá é Vila Velha. É. Fortunato, uma pessoa com deficiência intelectual, rapidamente se torna suspeito e alvo de uma grande comoção e comitiva para encontrá-lo. Vivo ou morto? Nossa, já imagino um plot da hora aqui. Já melhorou, já melhorou. Cerceados pelo mar e movidos pelo medo, em um momento de perseguição e tensão, os moradores da ilha serão levados aos limites de seus próprios conflitos, nos quais vontares reprimidas aparecerão como uma forte ressaca do mar. Vencedora do prêmio Fernando Chinaglia, essa obra-prima é, nas palavras do próprio autor, uma história de caça e pesca. Com prefácio de Oscar Fusato no Acasato. Não sei falar, acho que eu falei errado, será? Oscar Fusato. Fusato no Acasato. No Acasato, é. Autor de Niondin. Niondin. Vencedor do prêmio Jabuti. Eita, é um vencedor de prêmio. Não, mas não ele venceu. Ah, tá, é. Elogiando o outro. Agora eu já achei melhor, né? Parabéns, Altrando. 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 Altrando dourado. Altrando dourado. Não tem como, ele não vai ver o vídeo. Será? Não vai, né? Ele faleceu já. Desculpa. No caso, já morreu, amiga. Mas viveu muito tempo. Eu vou me jogar daquela janela. Viveu muito tempo. Viveu 90 anos. É, quase 90 anos. Bom, o próximo e último, pra gente encerrar essa palhaçada de hoje. Desculpa, gente. É o fabricante de lágrimas de Erin Dune. Eu. Tá chorando. Uma lágrima enorme aqui, né? Abriquei várias agora. Não, amiga. O Altran, infelizmente. A gente tá vendo a gente, com certeza. Ah, e agora? Eu espero que não. Desculpa. Não, mas eu adorei, hein, Altran. Desculpa, Altran. Eu gostei da sinopse de trás. De dentro, eu não entendi nada. Bom, há coisas que vale a pena proteger. Inclusive de nós mesmos. Esse é da HarperCollins. É fantasia, será? Tem cara, né? Ficção científica, parece, também. Hum, não sei. Eu achei essa capa meio... Os guarda-tons de cinza, né? Twinks. O clube das Twinks. Os twinks. Do nada. Uma twinka. O clube das Winks. É, o clube das Twinks. Eu vou afundar o clube das Twinks. Ninguém vai entender nada. Eu só ganho vai entender essa diferença. Desculpa, gente. Nika cresceu no grave. Nossa primeira frase, não dá pra entender nada. Bom, Nika é o nome da garota. Cresceu no grave. Uma instituição para crianças e jovens órfãos, ouvindo histórias e lendas, como a do fabricante de lágrimas. Um misterioso artesão responsável por alimentar o coração humano de medos, angústias e tristezas. Olha! Um misterioso artesão. Não entendi nada. Ah, ele é um artesão e contava a história pras crianças, eu acho. Ah, e ele é fabricante de lágrimas e as crianças choravam. Porque as crianças choravam? Não, ele contava a lenda do fabricante, não é? E lendas como a do fabricante de lágrimas. Um misterioso artesão responsável por alimentar o coração. É uma lenda, na verdade. Ele é uma lenda, dentro do livro, que já não é de verdade. Ele ouve as histórias, ela ouve essas histórias na instituição, a história desse homem. Tá, no Gra... No Grindr. Mas agora que ela é uma adolescente, os contos de fadas são parte de um passado longínquo. E Nika precisa encarar a realidade. Guarda pra vida! Ao completar 16 anos... Ai, não aguento o livro que o personagem tem 16 anos, gente. Eu tô meio morrão. Ai, todo livro o IA, o personagem tem 16, 17. Eu que satis. Ao completar 16 anos, ela se vê prestes a realizar o sonho de ser adotada. O senhor e a senhora Milligan deram início ao processo e estão prontos pra finalmente construírem uma família. Mas isso também inclui o desagradável Regal, para o desgosto de Nika. Tá, ok. Por que que o Regal tem alguma coisa ruim aí? Por que que ele é desgostoso? É, apesar de terem crescido juntos no orfanato, ele é a última pessoa do mundo que ela gostaria de ter como irmão adotivo. Ah, vão adotar ele também. Ah, tá, tá, tá. Vão adotar ele, ela e o garoto que ela não gosta. Coitada. Ela devia falar, não vou, não vou, não vou, não quero, quero ficar aqui. Nossa, mas deve ser um dilema, né? Os Milligan, por outro lado, o acham perfeito, inteligente e astuto. É um pianista encantador, encantador. E dono de uma beleza capaz de enfeitiçar qualquer pessoa, incluindo Nika. Ih! Incluindo a Nika. Será que ela vai ficar afim dele, então? Do irmão adotivo agora? Será que pode ficar afim do irmão adotivo? Adotivo, acho que pode, né? Não sei, mas acho que eticamente não pode. Moralmente, acho que não tá liberado. O que que vocês acham? É, não sei. Vocês que leram proibido. Ó, não li. Embora os dois estejam unidos por um passado de dor e dificuldade, a convivência parece impossível. Sobretudo quando os traumas do passado voltam para assombrá-los. Mas Nika está disposta a enfrentar o desprezo e a indiferença de Regal para proteger o sonho pelo qual tanto lutou. Quer ser adotado, adotado, adotivo. Sensível e intenso, O Fabricante de Lágrimas é o romance de estreia de Aaron Dune. E o sucesso editorial italiano que conquistou milhares de fãs. Aí eu amo gente que lança um livro e ganha, assim, milhares de fãs, milhões. Queria, né? Aí eu quero. Você vai ser assim, amigo. Aí eu quero. Primeiro livro eu quero que venda um milhão de cópias, se a gente se apagou, tá? Por favor. É o mínimo que eu... O livro tem quase 600 páginas. Não tem quase 600 páginas. Parado seus próprios objetivos, uma coisa mais assim, né? Sim. Eu não acho que deve ser... Será que é realismo mágico? Sei não. Aqui tem uma frase... Ah, não conseguimos completar um vídeo sem falar realismo mágico. Realismo mágico. Contos de fada existem, mas são para poucos. Apenas os escolhidos. Contos de fada são para aqueles que os merecem. Os outros estão condenados a sonhar com o final que nunca vão ler. Ver. É, gata. O que isso aqui quis dizer? Será que você é um merecedor? O que isso aqui quis dizer? O capitalismo. A meritocracia. Para. Algumas pessoas nunca vão ter tudo. Não vai viver o contínuo de fada, não. É, uma história tomada por emoções que vai fazer você prender a respiração em todos os capítulos. Eu achei interessante esse. Não gostei da capa. Eu achei que a capa conversa com o público diferente do que a sinopse conversa. É, capa é o champavor. Mas eu gostei da história. Acho que deve ser bem bonito. Ah, mas parece que é um negócio de constelação, não é não? Será? Pode ser. Ah, mas ainda assim. É, podia ser uma coisa... Se fosse uma constelação mais tipo a Ed La Rue, sabe? É, tem alguma coisa de borboleta. Porque todas as separações de capítulos de partes são borboletas. Deve ter a ver com a história do O Fabricante. De Lágrimas. Que no caso é o nome do livro, então tem tudo a ver. O O Fabricante. Bom, gente, é isso. Encerramos. Fizemos 10 livrinhos. Olha, teve até coisas que eu fiquei realmente empolgado pra ler aqui. E eu não esperava. É. Não, esperava sim. Capas lindas. Esperava tudo. Esperava com certeza. Não, mas assim, de fato eu quero mais ler. O Nora só é do roteiro. Ah, não! O Esboço, da Rachel Kusk. O da Paola. O da Paola. E é isso. Ou depois daquela turnê, daquela turnê, você não quer ler? Não, não quero. Nem o Mirando na Lua. Ah, eu queria ler esse Abarca dos Homens também. Mas eu não sei quando vai acontecer. Tem muito livro nacional cabeça pro Leandes. Mas a gente tem que equilibrar um pouco. É, tem que ser um cult, um farolho. É, uma raba, uma foto de... Trono de vidro. Um trono de vidro, uma carne ou madeira. O Paulo Gustavo que falava, né? Uma raba, aí uma quina de uma mesa. Aí um peito, e aí uma comida. Eu amo esse meme. Eu amo, então é isso. Eu gosto de equilibrar, entendeu? Ao mesmo tempo que eu posto uma bunda, eu boto uma quina de uma mesa. Um feixe de luz, entendeu? Umas folhas caindo de outono. Aí as pessoas acham que eu sou contemplativa. Bom, tem alguma coisa que você quer dizer pros seus fãs agora? Pessoal, tá rolando muitas LCs, tá? Ele tá lendo Trono de Vida. Leitura pra compartilhar. Mas eu tô tendo outras lá no meu canal. Então, por favor, me acompanhem pra ficar por dentro. Então, os endereços estão aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem qual desses livros vocês já leram. Ficaram com vontade de ler. E é isso. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.